Apresentaram-se em 2003 na 1ª Gala Antena Livre, no palco do Cineteatro São Pedro em Abrantes, e foram recebidos com grande aceitação. A sonoridade rock com tons celtas e a voz magistral de Filipe Amota fizeram da banda do Tramagal um dos maiores sucessos de sempre da música que se faz por Abrantes. Quase sem esperar, aquele que poderia ser um projeto do underground acabou por ser de todos e em pouco tempo saltam da região para o resto do país, onde pisam palcos de norte a sul e vários programas de televisão. Penso que as pessoas também se acabam por identificar muito com aquilo que nós transmitimos, tanto em palco como depois nas letras e na própria música. Sempre apostámos muito nisso, gravar álbuns, ensaiar, trabalhar, tudo muito certo, mas o objetivo final é sempre transportar o produto que fazemos aqui com tanto gosto às pessoas. Com um EP e dois álbuns gravados, a banda regressa ao ativo após quatro anos de ausência no início de 2017 e novamente se desdobram em concertos um pouco por todo lado, em jeito de comemoração dos 15 anos de carreira que completam este ano. Vêm aí portanto novas músicas, composição, muito trabalho sobretudo, muita inspiração que não nos falta e sim, sobretudo novos temas e marcação de novos concertos. Agora é o início do novo ciclo, é agora que estamos se calhar mais maduros, que vamos fazer temas também diferentes dentro daquilo que é o universo fiúgris e julgo que o futuro passará muito para aquilo que é o que as bandas fazem na hora além de gravar um bom álbum, ir para a rua, distribuí-lo, tocá-lo e mostrá-lo. Nós nunca nos sentimos pressionados por nada, sempre fizemos as coisas no nosso time e com naturalidade. e julgo que mais uma vez venha a ser assim, dentro obviamente, porque estamos mais velhos ou estamos mais, refletimos melhor as coisas, não sei, acho que todas as fases têm os seus acontecimentos e eles têm que estar nas fases certas e acho que estamos na fase certa. O que sobrou uma lágrima, o que sobrou um sorriso, é apenas uma folha A Antena Livre e o Jornal de Abrantes têm o prazer de atribuir aos Iubris o Galardão Música Regional 2018